Os vereadores já esperavam que a Prefeitura suspendesse a licitação, segundo eles, tendo em vista os pedidos de impugnação feitos por diferentes organizações e pessoas na Justiça nestes últimos dias. O vereador Jorge de Oliveira, do PMN, acredita que o assunto deva passar por mais uma audiência pública que ele está organizando. O evento será nesta sexta, às sete da noite, na Câmara Municipal. Nós vamos fazer, promover uma grande, uma gigante audiência pública para debater o tema, porque, afinal de contas, se fosse aprovado e se a licitação acontecesse amanhã, pode ter certeza os telespectadores de que a tarifa do lixo subiria, já no ano que vem, mais de 500%. Então, nós temos que ter um certo cuidado, nós temos que ter o espírito público de não permitir que esse tipo de coisa aconteça. Seria um contrato ruim, independentemente de quem viesse a ganhar o certame, já que seria diluído em 60 meses um investimento de quase 60 milhões de reais. E o que o vereador Jorge pregue é justamente que se faça uma concessão pública por um período maior, por 10, renovado por mais 10 anos, ou que se faça uma parceria público-privada, uma PPP, para que esse acréscimo, esse aumento no valor da taxa, ele não exista. Obrigado.